Assim ficou a Saveiro depois do choque em uma árvore. O motorista e o caroneiro, quando nossa equipe chegou, já haviam sido socorridos para atendimento médico. De acordo com uma moradora da Rua Presidente, Juscelino, bairro Santo Antônio, zona sul de Pato Branco, deve ter faltado freio no veículo com carga pesada, carregado de lenha e desgovernado, parou ao bater na árvore. Por pouco, não foi parar dentro do açude. Eu arrumei meu chimarrão e eu ia vir aqui, onde é que ele bateu, eu ia vir ali sentar ali, e eu estava pegando a cadeira para vir ali e de repente eu só escuto por aí um. Você levou um susto? Levei um susto, foi o maior susto, gente do céu. Eles ficaram prensados e pediram ajuda, um estava tentando sair sozinho. Foi muito triste, mas graças a Deus não morreram, estão vivos.